Mas sei lá quantos servidores, acho que vão segurar um bom tempo transfer Mano, eu acho que eles vão querer sentir o jogo, né, velho? Ver como é que tá e tal Porque, pensa assim, antes tinha um monte de gente streamando Muita gente assiste e agora deu essa... É dessa diminuída Aí tá todo mundo olhando pro Alien Liberty A gente nem sabe quando que vai lançar A empresa fica de ouro Eu também acho que vai ter uma valorização É, então... Mano, mas não sei se o lance da Web3, velho São dois caminhos, né? Web3 é onde tá o dinheiro Só que Web3 é onde você vê cada coisa que, sei lá, velho Não me agrada, velho, não me agrada nem um pouco Tem muita oportunidade, tem coisa no Web3? Tem, papara Mas é um negócio que não tem me agradado minimamente, vamos O lance do Web2 é que é mais voltado pra RMT Pra galera que fraco dona do game, né? Mão, mão É ruim mesmo, sabe? O bom é que quem curte o Web3 vai ficar no Web3 Dá pra comprar absolutamente tudo no Web3 Jogos do Web3 aí não se vendem muito bem Essa ideia de eles venderem a forma de ganhar dinheiro Que o jogo em si tá fudendo todos os games É, porque o Web3, mano Ele dá oportunidade Mas tem como o jogo ser uma máquina de dinheiro Uma fábrica, né? Pra você poder vender o item roxo Tem que ter alguém querendo comprar, velho Senão você vai cair o preço até alguém que é bingo comprar É isso Então, por isso não considera esses jogos late learning Afinal você ganha se alguém quiser gastar Mas aí no Web2 tem histórias épicas também Mano, por isso várias pessoas fazem muito mais dinheiro no Web2 Que muita gente tá no Web3 só gastando dinheiro Você acha que eu não sei isso aí? Isso aí que você me falou Adriano, tem um camarada que joga Web2 Ele faz mais dinheiro do que eu jogando Night Frost Ele simplesmente faz dinheiro Eu no Night Frost eu não faço dinheiro Eu crio conteúdo A geração do meu conteúdo A criação do meu conteúdo Faz com que nós consigamos monetizar Então, ah, você tá ganhando dinheiro em cima do Night Frost? Se não tivesse a TITs, você ganha no real Mas aí por tá fazendo a live, você ganha na live, né? Então, pô, a gente tava no Mira No Mira, a galera era até que saudade no Mira, né? Não sei, eu tô sinceramente pensando em algumas coisas Não sei, mano O ambiente do Web3 tem hora que me agrada Não me agrada nem um pouco Não sei se eu tô com uma visão errada Ou talvez isso esteja por, sei lá, contra todos os jogos que nós tivemos, né? Mira, Night Frost É, então, no seu caso, Bredip Eu também não ligo porque assim Poxa, eu não tô gastando Olha o livro aí Ah, Samuka, você tá jogando no Vegas? Mano, eu jogo aqui pra ajudar a criança aí Ajudar o time Eu tava lá com a Muka dando corrente Morrendo em dois dava Eu não tô cachando também, não Mas cachei muito no Mira, né? Sei lá, não sei Eu não ligo de... Ah, eu tenho que ganhar dinheiro Galerinha, trazendo aqui pra vocês O Web Shop do Night Frost Que tem os pacotes com o melhor custo-benefício Cheio de diamante Cheio de vocação Cheio de buff Cheio de pergaminho de progressão Também Você que não conhece Essa loja Ela tem os melhores pacotes Com os benefícios E agora você pode comprar com desconto Ah, com quem? Trovax Pra quem não conhece Exclamação Trovax Tem o link do Discord dele Galera do Mira já conhece É isso? Obrigado.